Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Olá, o Programa Giro Social está de volta, trazendo um pouco dos eventos de Sorocaba, e você confere comigo os melhores momentos. Festa de posse de José Ivair Ruvina, como presidente 2018-2019, no Rotary Club de Sorocaba Boa Vista. Festa de posse de José Ivair Ruvina, como presidente 2018-2019, no Rotary Club de Sorocaba Boa Vista. E nenhum de nós, já nasceu um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Ato Cívico, em comemoração aos 86 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Apresentação da Banda Marcial dos Fusileiros Navais, no comando do Policiamento do Interior CPI 7. Música 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 Festiva de posse de Fábio Tadeu Rodrigues, como presidente, 2018-2019, do Rotary Club de Sorocaba Sul. Música 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 Tchau, tchau. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. Show com o cover de Elton John, Rogério Martins e de Guilherme Arantes, no Ipanema Clube. a nossa agenda. Quem sabe nos encontremos. Seria tão legal. Dançar faz bem. E toda sexta-feira no Clube Estrada, a Sexta Nostáldica comanda ao vivo. Dia 20, Banda Cocumambo. A partir das 22 horas, o Clube Estrada fica ali, na Rua Álvaro Soares 208. E também com banda diferente todos os sábados, baile no Clube dos Casados de Salto. Informações? DDD 11 4028 1557 Dia 20 de julho tem Noite Italiana no Clube União Recreativo Jantar dançante com a banda Os Brothers. R$ 45 Reservas na Secretaria do Clube com a Toco Telefone 3231 1452 Dia 22 de julho tem Feijoada da Escola de Samba 28 de setembro, às 12h30 no Santana Atlético Clube Rua Piratininga 265 R$ 30 Informações? 997 86 1703 Carnaval tá chegando aí, gente! Dia 22 de julho também tem Feijoada Beneficente na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora R$ 40,00 Só que é só pra retirar Dia 28 e 29 de julho Tem festa no Parque Casato Maru Colônia japonesa Comemorando 110 anos Da imigração E 10 anos da festa Evento Beneficente Com entidades de Sorocaba É muito legal Vem aí o chá da amizade Na creche Maria Clara Que é imperdível, né, gente? Tanto que pelos brindes do sorteio Como as golozeimas Preparados pelos voluntários Corram porque restam Poucos convites Apesar de ser mais longe R$ 70 Informações? 3229 4949 E a sardinhada do Lar São Vicente de Paulo Já tem data marcada A 42ª será dia 1º de setembro Bom demais! Trarei mais informações Mais perto do evento Bom, mas como tudo que é bom Dura pouco O programa Giro Social Chegou a fim E vocês sabem Que nós da TV Regional Fazemos com muito carinho Para vocês Você quer ver mais fotos Dos eventos que estivemos? Acesse Programa IntegraçãoDigital .blogspot.com.br Você quer que seu evento Seja anunciado E registrado por nós? Ligue para mim 991-78-7929 Ou mande um e-mail Para programa girosocial.tvr Arroba-hotmail.com Cabelo e maquiagem Gabi hoje Júnior Ferrari não estava Ele é auxiliar do Júnior Do espaço Peli Peli Humberto Silveira Dá plato nos presentes Que me veste Obrigada! Nos vemos no próximo programa Giro Social Na TV Regional É claro Um beijo Tchau, tchau Programa Giro Social Um oferecimento Glimp Produtos de limpeza Matrix Imagem digital Confiante Macroviário A expressão Forte no transporte E Casa do Pernil Música 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 Música